Boa tarde! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, príncipes e princesas de Deus, ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar nesta tarde. Vamos pedir ao Deus dos céus que abençoe as nossas vidas mais e mais. Faça nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar com muita fé. Clica no botão gostei e venha comigo nesta oração porque Deus vai falar com você de forma especial. Vamos orar com muita fé e vamos pedir para que o Senhor nos abençoe cada dia mais e mais. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração e eu tenho certeza que esta palavra vai falar fortemente com a sua alma, com o seu coração na tarde de hoje. Amém? E eu tenho certeza que será a resposta de Deus para a sua vida. Vamos fazer agora nesse instante uma oração e em seguida eu vou trazer essa palavra poderosa. Nesse instante vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por mais uma tarde. Vem falar conosco mais uma vez. Abençoa cada um de nós. Eu apresento Jesus amado a cada pedido de oração que foram aqui digitados nos comentários desta oração. Vem abençoar, vem multiplicar as bênçãos, vem conceder vitória para o teu povo. No nome de Jesus eu te peço a tua bênção, a tua proteção. Eu te peço a cura, a libertação sobre cada vida e que o Senhor venha abençoar a cada um com as ricas bênçãos dos altos céus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus e todos digam amém e graças a Deus. Daqui a pouquinho vamos fazer outra oração. Eu quero ler a palavra da tarde de hoje que está no livro de Ageu. Ageu capítulo 2 verso 9 nos diz assim a santa palavra de Deus. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos e neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Existe uma interpretação de aplicação pessoal para esse texto, porque a Bíblia sempre tem uma interpretação histórica. O que é uma interpretação histórica? É aquilo que a história diz a respeito do texto. E existe uma interpretação pessoal do texto, a qual nós aplicamos para as nossas vidas. E esse texto aqui, ao ser aplicado para as nossas vidas, nós podemos encontrar uma grande lição e uma grande resposta de Deus para nós. É necessário ensinar e explicar para todos que antigamente o templo que foi construído para o Senhor, ele foi destruído pelos inimigos do povo de Deus. Porém, ele foi reconstruído novamente e destruído novamente e destruído de novo, porque o povo de Deus sempre foi perseguido. E na antiguidade, o povo de Deus era muito perseguido por nações inimigas. E sempre que o povo de Deus construía um templo para Deus, para adorar a Deus, as nações inimigas iam lá e destruíam o templo. E o templo era reconstruído novamente. É tanto que nos dias de hoje, lá em Jerusalém, existe um muro chamado Muro das Lamentações, que é um muro que é o resto do que sobrou do templo antigo. Templo esse que já foi reconstruído outras vezes. E há quem diga, e a Bíblia também nos indica isso, que haverá a reconstrução desse novo templo lá em Jerusalém, mas isso é um assunto, é um outro assunto. O que eu quero aqui destacar para o seu coração, é que quando o texto diz a glória desta última casa será maior do que da primeira, reflete justamente sobre isso. Um templo que foi destruído, uma casa que foi destruída, porém, na sua reconstrução será reconstruída com muito mais glória, ou seja, será reconstruída com muito mais poder. Se o primeiro templo, a primeira casa era grandiosa, a última será ainda maior e melhor. E trazendo essa passagem para as nossas vidas, isso tem tudo a ver, tem tudo a ver com as nossas vidas. A glória da última casa será maior do que a da primeira, significa que o que Deus vai fazer vai ser ainda maior do que ele fez um dia. Repetindo mais uma vez, o que Deus vai fazer será ainda maior do que ele fez um dia. Por exemplo, Deus construiu na vida de uma pessoa a felicidade e por motivos das situações difíceis, as dificuldades da vida, os problemas, os vendavais, essa pessoa sofreu tanto na vida que essa felicidade acabou sendo destruída. Essa felicidade foi destruída por causa de tantos acontecimentos que aconteceram na vida desta pessoa. Mas o Senhor vai reconstruir o que uma vez foi feito. O Senhor vai reconstruir a felicidade no coração. Aí nós podemos aplicar esse texto para as nossas vidas. A glória desta última casa será maior do que a primeira, ou seja, Deus vai fazer ainda maior aquilo que uma vez ele fez. Se a sua felicidade foi destruída por causa das dificuldades da vida, a glória da segunda casa será maior, ou seja, a sua felicidade será ainda maior quando Deus começar a reconstruir aquilo que foi perdido. Então essa palavra nos dá luz a esse sentido. Essa palavra de Agiel, capítulo 2, verso 9, nos faz compreender que o nosso Deus é misericordioso e ele é fiel e poderoso para reconstruir aquilo que foi destruído, reconstruir aquilo que foi abalado, reconstruir aquilo que está caído, desmoronado. Às vezes aquilo que está caído, destruído na vida de uma pessoa é a área emocional. A área emocional da pessoa está destruída. Às vezes o que está destruído na vida da pessoa é a área financeira, a área familiar, às vezes é o casamento. Alguma área da vida está destruída, está precisando de reparos, de conserto. Mas Deus está afirmando para nós na sua palavra que a glória desta última casa será maior do que a primeira, ou seja, Deus vai reconstruir o que foi destruído. Deus vai reconstruir a sua família, Deus vai reconstruir o seu casamento, Deus vai reconstruir a sua saúde, Deus vai reconstruir. Reconstrução. Esta é a palavra. E o que é uma reconstrução? Reconstrução é fazer novamente aquilo que foi danificado, aquilo que foi ferido, aquilo que foi arruinado por causa das circunstâncias da vida. Eu não sei quais foram os vendavais, as provações, desertos e dificuldades que você atravessou, mas tudo aquilo que ficou danificado, seja emocional, seja espiritual, seja físico, na sua vida, Deus vai reconstruir. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diga assim comigo, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diga assim comigo, Deus vai reconstruir tudo aquilo que foi danificado. Diga mais uma vez, Deus vai reconstruir tudo aquilo que foi danificado. Deus vai fazer de novo o novo na minha vida. Deus vai fazer de novo o novo na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua história. Se você crê nesta palavra, diga amém. Eu creio e tomo posse. Que as bênçãos de Ageu capítulo 2, verso 9, venha sobre a tua vida, hoje e sempre. Que palavra poderosa e abençoadora. Toma posse desta palavra da tarde de hoje. Nesse momento vamos fazer uma oração, apresentando todos os pedidos de oração. Pode colocar aí os pedidos de oração. Vamos orar nesse instante. Eu vou deixar aqui na tela o número da nossa conta bancária, a conta da nossa igreja. Deus ajudará aqueles que ajudam na obra do Senhor. Tá bom? Vamos orar nesse instante com muita fé. Com muita fé no coração nesse momento. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Na tua presença aqui estamos, ó Pai querido e amado, Senhor da glória, Deus justo, Deus glorioso. Estamos aqui mais uma vez para buscar a tua presença, para buscar a tua face na beleza da tua santidade. Eis-nos aqui, Senhor, para buscar a tua presença. Queremos sentir o teu poder. Queremos sentir a tua glória envolver-nos. Deus, eu apresento a todos que aqui estão, ouvindo esta oração. Que o Senhor repreenda todo o mal. Todo o ataque do maligno seja repreendido no nome de Jesus. Que toda a inveja, que todo o mal contra a tua filha, contra o teu filho que me escuta, seja repreendido todo o mal. Vem guardar a todos que me escutam agora, Senhor. Guarda debaixo da sombra das tuas asas, defendendo, protegendo, livrando de todos os males e perigos. Deus, eu te peço a tua bênção sobre nós. Senhor Jesus, eu te peço o teu favor sobre nós. Aqueles que precisam de uma cura, que o Senhor visite com cura. Ministrando a cura, repreendendo toda a enfermidade. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Senhor. Vem curar, vem libertar e vem transformar. Jesus, eu te peço por todas as famílias. Vem abençoar as famílias. Guardando, livrando, defendendo, protegendo e abençoando. Que o Senhor abençoe a todas as gerações para a glória do teu nome. Em todas as áreas, Senhor, venha abençoar. Que a glória desta última casa seja maior do que a primeira. Que o Senhor venha multiplicar as bênçãos. Que o Senhor venha reconstruir a vida de cada um. Que o Senhor venha reparar o que está danificado. Que o Senhor venha fazer uma cirurgia espiritual. Removendo todos os males e dando vitória para o teu povo. Eu apresento a cada um que me escuta nesse instante. Que o Senhor abençoe com as bênçãos dos altos céus. Com as doze bênçãos de vitória. Com as bênçãos que vêm do teu trono. Ó Senhor Jesus, eu te peço para a glória do teu santo e eterno nome. Venha abençoar com o poder. Venha abençoar com a tua graça. Venha abençoar, Senhor Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Senhor. Por aqueles que precisam de um milagre urgente. Faz um milagre urgente. Glorifica o teu nome. E abençoa a cada um de nós. Com as bênçãos dos altos céus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. E todos digam Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. As doze bênçãos de vitória. E as bênçãos aqui de Ageu capítulo 2 verso 9 estão sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Um grande abraço no coração. Tenha uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre. A paz do Senhor Jesus.